Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje é o nosso último dia do nosso simpósio temático de história das ideias. Hoje será um pouco mais curto, né? Hoje nós teremos seis apresentações. Teremos um primeiro bloco agora com três, depois fazemos um intervalo de 15 minutos, depois às 15h30, às 3h30 da tarde, a gente entra com o segundo bloco. Lembrando sempre que vocês que estão assistindo podem, com certeza, enviar perguntas, questões aqui para os nossos participantes. Lembrando também que hoje a gente tem vários eventos ainda, Dampu, para encerrar o nosso encontro de hoje. Nós temos os grupos de trabalho, né? Hoje, assim que encerrar, aqui o simpósio. E depois, às 8h da noite, com o fechamento do evento, a gente vai conversar com o professor Harvey Kay, lá da Universidade Wisconsin, nos Estados Unidos. Falaremos sobre independência dos Estados Unidos. E as eleições de 2020, a entrevista vai ser legendada pelos alunos aqui da Universidade de Brasília. Como sempre, quero agradecer a toda a Ampudf por esse evento, ao presidente Matheus Gamba, e especialmente a Carla, que foi quem ficou responsável pela divulgação, pelos e-mails, e que embora a Ampudf seja pequena, né? Nós somos pouco mais de 40 filiados, nosso evento foi imenso, a gente teve uma quantidade muito, muito grande de inscritos. Então, o evento bem sucedido, né? A meu ver, eu acho que a nossa ideia como historiador no século XXI é essa, né? Tentar conversar com as pessoas para além dos muros da escola, para além dos muros da universidade, né? O Thomas Paine, grande filósofo iluminista, ele falava, né? Ó, eu sou uma espécie de lavrador de pensamentos, né? E tudo que eu colho, eu ofereço depois em doação. Eu acho que esse é um princípio bastante interessante para a gente. Então, hoje a gente vai começar com a apresentação do Tiago Henrique Sampaio, né? O título da apresentação dele é O Bandana, a Trajetória e a Escrita de José Alba Sani, 1908-1935. Agora, é com você, Tiago. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Tiago Sampaio, sou doutorando História pela Unesco de Assis. Eu tenho formação em História e Letras pelas mesmas instituições, tanto a nível de mestrado quanto a nível de graduação. Essa pesquisa faz parte de um projeto que eu desenvolvi nos últimos dois anos sobre o jornal Africano, que é um importante jornal na área de estudos africanos aqui no Brasil. Eu quis trazer uma das pessoas que trabalhou e dirigiu esse jornal. Eu vou compartilhar a tela com vocês para começar a apresentação. Bom, como eu falei anteriormente, esse trabalho vem da pesquisa que eu desenvolvi trabalhando no jornal Africano. O Africano foi um jornal que existiu em Loudenço Marx, capital de Moçambique, no período colonial de 1908-1919. Foi um jornal que foi criado pelo Grêmio Africano de Loudenço Marx, que era uma associação da elite nativa local, da capital. E em 1908 foi fundado o jornal africano, que tem como dois principais diretores desse jornal, João Alba Sini e João Alba Sini. Esse jornal, ele vai ficar conhecido muito pela defesa da instituição pública a todos da colônia e vai criar, no final do seu período de existência, algumas atitudes mais fabricais, críticas mais perversas ao estado colonial português que existia na localidade. Essa é a capa, essa é a primeira folha, quando o jornal inaugurou, o jornal inaugurou em 25 de dezembro de 1908. Nesse editorial Ano Novo e Era Nova, o jornal busca apresentar seu programa, digamos assim, que é a defesa da instituição pública, a melhoria das condições da população africana e tudo mais. Bom, como eu falei dessas duas pessoas, o João Alba Sini, ele tinha como pseudônimo Obandana. Esse jornal, ele era publicado em duas línguas, ele era publicado em português e em Honga. Honga é uma língua utilizada em Lourenço Marx, uma língua local, e a gente vai perceber que o João Alba Sini, ao longo dos seus escritos, só vai publicar em Honga, nesse periódico. Já o João Alba Sini, ele possui dois pseudônimos que vão aparecer ao longo do periódico, que vai ser o João Alba Sini e o Cico das Pegas, que cada um vai ter um estilo literário, um estilo de escrita própria. É interessante ressaltar que o José Alba Sini, ao longo da existência do africano, só vai publicar em Honga. Posteriormente, quando o jornal acaba, os dois irmãos trabalham na fundação de um novo jornal, que é o Brado Africano, e os escritos em português do José Alba Sini começam a aparecer nesse outro periódico. Esse daqui é o João Alba Sini, e esse daqui é o José Alba Sini, de quem a gente vai falar hoje. Quando, além desses dois irmãos que ele ministrava a sua primeira versão do jornal africano, o jornal tinha muitos colaboradores, cada um usava o seu código de nomes para escrever e tudo mais. E o que acontece? Em 1918, o jornal vai ser contado por um padre da localidade, e esse padre vai mudar todo o perfil editorial do periódico. E no mesmo ano de 1918, o Grêmio Africano vai fundar um novo jornal, o Brado Africano, que vai ter um estilo muito mais combativo do que um africano. O Brado Africano vai ser gestado por esses dois irmãos, entretanto, o João Alba Sini vai morrer em 1922, de tuberculose. E o irmão dele, o Estácio Dias, mantém a direção do jornal até 1935. Bom, sobre a questão do José Alba Sini, a gente pode perceber que ele vai ter um estilo de personalidades próprias, muitas vezes oposto ao seu irmão. O irmão dele, o João Alba Sini, ele carregava uma escrita de tons irônicos. O José Alba Sini vai perceber um estilo um pouco duro, digamos assim. A primeira impressão que tive de um irmão foi de um assimilado de meia dose, mal aparelhado, com musculatura forte, jogado de ombros, fazendo lembra o serviço das alfândegas, e para mais, não acompanhando a civilização dos bichos do fumo, não acompanhando as refeições com o delicioso néctar dos deuses, como um complemento de civilização e pior ainda, fungando rapé. Mas um dia, José Alba Sini entra numa discussão, que há muitas sobre política, sobre literatura, e José Alba Sini discorre com uma lucidez de espírito que ficou saber que me fizeram modificar a impressão que tinha dele. E a gente vai perceber que essas impressões que foi falado foi com o primeiro contato que ele teve com o Estácio Dias, e as impressões que o Estácio Dias vai falar do José Alba Sini, que vai ser um estilo oposto ao irmão, como eu ressaltei. A gente vai perceber que na escrita do José Alba Sini, ele vai ter uma certa influência do escritor português Camilo Castelo Branco, ao contrário do irmão, que só foi uma forte influência dos escritos do Eça de Queiroz. A gente vai perceber que os textos que foram assinados apareciam tanto no africano quanto no brado africano, escrito como bandana, tinham uma postura mais pedagógica. Eles vão criticar que é sobre o funcionamento das missões católicas, no espaço colonial moçambicano, vai ensinar a economia, a população local, comércio, agricultura, e vai mostrar para os seus conterrâneos, digamos assim, reivindicar seus direitos para as melhores condições sociais que eles tinham na localidade. Bom, ele vai escrever um importante texto, nos anos finais da vida dele, que o José Alba Sini, ele vai ficar doente com tuberculose, assim como seu irmão, e ele vai, digamos assim, percorrer Moçambique e vai criar uma série de crônicas que vai fazer um relato sobre a experiência que ele teve viajando para Moçambique. Ele me teve contato com a questão da experiência médica local, com a própria medicina, se deitado, quando você ia lá. E, nessa situação, a gente já percebeu um pouco o estilo dele. Descemos de ser tão bonzinho e pensamos que somos todos irmãos, tal como diz a lei de Jesus Cristo. Os brancos pensavam assim, nós também devemos abrir a vista e vermos que eles não são nossos irmãos. Se fossem nossos irmãos, não iriam tirar leis que são mais apenas para nós. Não iríamos amarrar porque a lei da República não permite isso. Não teria tirado a lei sobre os bilhetes da identidade. E outras leis iriam tirar quando começaremos a enriquecer. Quando já não teremos mais sangue, uma vez que o resto terá sido consumido pela bebida alcoólica designada colonial. Não esperemos que eles venham nas nossas casas para nos visitarem e não fazer o que temos em pauta. Procuremos pessoalmente o que nós precisamos usando as nossas próprias mãos. Aqui ele vai fazer uma crítica direta à questão das legislações que aconteceram na localidade, principalmente a questão da portaria dos assinuados, que estava em vigor desde 1917, e vai criticar muito a prática do vinho colonial. O vinho colonial é o vinho de péssima qualidade, que é vendido para as colônias portuguesas. É um vinho que é misturado com muita água e dente. O nível alcoólico desse vinho é muito alto. E esses leis vão criticar a questão do consumo do vinho colonial pela população local. Eles vão relatar que vai criar o hábito de alcoolismo na população local, vai fazer com que o africano pare de tomar as bebidas locais e começam a ficar viciados no vinho colonial. Bom, a gente vai perceber que nessas palavras dele, ele vai escolher, vai ter um tom combativo. Ele vai fazer uma crítica à situação colonial, vai fazer uma crítica ao estado colonial, vai fazer uma crítica ao contexto que está sendo vivido. Dessa forma, a gente vai perceber que o Luzal Bassini, igual ao irmão dele, vai ter uma construção na sua escrita para a consciência social da população local, que é a chamada de indígenas. Bom, quando o jornal O Africano foi vendido inicialmente, há um relato do Estácio Dias falando sobre o entusiasmo do Luzal Bassini a respeito do novo jornal que seria fundado, o Bado Africano. E aqui eu pego o relato do Estácio Dias falando um pouco desse entusiasmo que o Luzal Bassini apresenta no dia que ele soube que ia ser fundado o novo jornal em 1918. Sabe o João e o administrador do Africano estão negociando a venda do jornal ao padre Vicente. Ah, mas não temos de ficar sem o jornal. Nunca vi o Zé o Zé o Bacine tão triste como dessa vez. Ele que pretende ser forte mesmo perdendo um ente querido, meses depois apareceria o Bado Africano, porque o irmão João tendo sido brilhante e estuneito não foi um grande organizador, sentindo embora as injustiças dos homens e atacando-as não punha nelas a gravidade precisa. Bom, o que acontece? Com boa parte da existência desse periódico, o Luzal Bassini já ficou administrando. Só que o Luzal Bassini vai viajar para Portugal em diversos momentos no final da década de 1910 e início de 1920, tanto para tratar a questão da tuberculose quanto para tratar a questão da interesse locais. E a gente vai perceber que o Zé vai assumir as funções, tanto naquela associação que existia, que é a do grano africano e o que acontece? Com a morte do Luzal Bassini em 1922, o Luzal vai assumir oficialmente as funções do diretor do grano africano juntamente com o Estrassio Dias e vai assumir também a direção do grano africano. A gente vai perceber que no grano africano vai ter uma linha muito mais compatível do que o jornal anterior e vai ter como linha editorial em defesa dos naturais da colônia. A gente vai perceber que ele vai trazer um... vai construir um jornal mais combativo, mais pragmático, mais acusador da situação do estado colonial. Bom, a respeito das crônicas da procura de saúde, como eu relatei, a gente vai perceber que nelas acontece uma narrativa com o caráter autobiográfico das viagens que ele realizou em Moçambique. Aqui eu trago uma citação. Iniciamos hoje a publicação de umas crônicas do nosso diretor escrito de incumante, onde se encontra. Pensa ele em abordar vários assuntos, não só a respeito entre incumantes, como também a reação do Gavicina, Moamba, a missão de seus erônimos, a missão de Antioca, Sinavane, Manícia, a escola de professores de professor, etc, etc. Nessas crônicas, procurar o nosso diretor contar tudo o que sabe e aquilo que os outros sabem. Lendas e superstições de business, contos regionais, usos e costumes. Bom, essas crônicas, quando elas foram constituídas, elas estavam sem títulos e eram numerosos com algoritmos humanos para mostrar uma linha de continuidade entre elas. A gente vai perceber que nessa série de viagens, o Gavicina sempre vai estar buscando um tratamento melhor para tentar segurar a tuberculose. É interessante que a questão da tuberculose na família Albacine, além dos dois irmãos, muitos familiares deles já tinham contato essa doença e morreram de tuberculose. Bom, a respeito da primeira crônica, do Gavicina, o Gavicina acreditava nomeando a palavra tuberculose. Ele fala de outras formas, doenças respiratórias, fortes tosseis, tudo mais. Ele vai, a gente vai perceber que conforme vai passando a série das crônicas, também ele vai perceber que há uma degradação da saúde do escritor conforme ele vai viazando. Assim, dessa forma, no decorrer das crônicas, ele também vai entender como que está o estado da situação da própria pessoa que está escrevendo aquilo. E, além disso, quando ele ressalta sobre a questão do cotidiano das localidades que ele visita, a gente vai mostrar que ele está refletindo sobre o estado atual de Moçambique. A gente vai perceber que o autor vai rememorar importantes acontecimentos na colônia de finais do século XIX e início do século XX. Ele vai citar nomes de governadores do século anterior e do início da administração. Vai falar como que foi a administração nos momentos finais da monarquia constitucional e da primeira república portuguesa. E a gente vai perceber que isso mostra uma forma de como se edificou o estado colonial na localidade. E a gente vai perceber que ele vai usar como recurso também estilístico falar da situação decadente da colônia ao invés de falar para o seu estado de saúde. Todas as noites, das duas da madrugada, da manhã clara, acordava por si. e isso durava horas e horas e não dormia mais. Depois, ela não era só a noite que tossia, mas de dia também. Eu não me descudei com essa doença. Logo no dia seguinte, consultei um amigo que me aconselhou uma bebida de conhaque, coxuque e leite quente. Como não bebo bebidas alcoólicas, resisti a tomar conhaque, mesmo com remédio. O outro aconselhou-me vinho muito açucarado e muito quente tomando-nos adeitado. Também não aceitei. Depois destes, vieram sempre centros de receitas, uma das farmácias e outra das caseiras. A maioria dependia para medicamentos confeccionados com bebidas. E rapidamente, o motivo da prosperidade cantina é que vende bebidas como bebidas e bebidas como remédio. Nesse relato, a gente vai ver uma mistura com os costumes locais a respeito de tratamento da saúde e tal. O que as pessoas falam naquele momento para curar a questão da tuberculose? A gente vai perceber que nessa crônica, assim como seu irmão, ele vai usar tons de ironia, tons loucosos para falar sobre a situação colonial. Além disso, ele vai falar muito da sua própria condição de forma loucosa. Enfim, médicos e medicamentos não me faltaram. A doença é que é de má qualidade. Em diversos passagens das suas colônicas, a gente vai perceber que esse contato com a cultura nativa para a cor da sua doença vai distanciar do comportamento padrão dos assimilados. Os assimilados é essa população local nativa que tinha um contato com a cultura europeia, sabia a língua colonial, se comportavam como europeus. Então, a gente vai entender uma dicotomia nesse sentido, porque ele era um assimilado e estava buscando coisas nativas para a sua enfermidade. ao mesmo tempo, a gente pode fazer um paralelo a respeito dos dois irmãos, porque ambos acabaram falecendo de tuberculose. O João Bassini, quando ele teve tuberculose, ele foi se tratar em Portugal, os outros já precisam ficar na colônia, buscando essa ideia da cultura nativa. O que acontece? Quando ele vai retornar posteriormente para a capital, o Odêncio Marx, e a gente vai perceber que dia 12 de maio daquele mesmo ano, de 1934, vai ser noticiado a morte de um dos seus netos também pela mesma enfermidade. No ano seguinte, um dos seus filhos também vai morrer, um filho mais velho de José, decorrente também da tuberculose, e no dia 24 de abril, de 1935, o José Bassini vai acabar falecendo por causa dessa enfermidade. A gente vai perceber o seguinte nos escritos do José Bassini, que ele, na historiografia sobre a questão da imprensa em Moçambique, muitas vezes acaba sendo silenciado. E, assim, as suas crônicas, a Procura da Saúde, é a única série de crônicas, a primeira série de crônicas que apaga essa escrita por moçambicano localmente. Então, o que eu vim apresentar hoje para vocês é justamente uma figura que acabou sendo muito silenciada pela historiografia dos estudos moçambicanos, da literatura moçambicana, em decorrência do próprio irmão. O irmão, a figura dele no Abacine, ao longo das pesquisas que existe até hoje, apaga um pouco o interesse da pesquisa sobre o José. Bom, da minha parte é isso hoje. Não, agradeço muito, Thiago. Eu acho que é uma pesquisa extremamente interessante e diferente, né? São coisas assim, como eu falei no começo, né? Eu pesquiso a história das ideias no século XVIII e fico muito feliz você, como também ontem, no caso de Angola, esteja estudando a história das ideias também em outros espaços, em outros momentos. E, bom, depois a gente faz uma discussão, uma conversa sobre esse tema. Agora eu passo, então, para a segunda apresentação da primeira parte de hoje, que é a apresentação do Gustavo Orsolon de Souza. É o título da apresentação Editora Alfa Ômega A História Intelectual Através dos Editores. Agora passo a palavra para o Gustavo. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Orsolon, sou doutor em História Social pela Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, Campo São Gonçalo, e um objeto de estudo é a editora paulista Alfa Ômega. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse meu objeto de pesquisa. Mas eu cheguei a esse tema, não foi, nunca é o de paraquedas, né? Na verdade, ainda no mestrado, sou graduado em mestrado pela Universidade Rural aqui do Rio e trabalhei com a trajetória e trabalhei com a trajetória intelectual de Clóvis Moura até a publicação do seu primeiro livro intitulado Rebeliões da Senzala, publicado em 1959 por uma editora paulista também, intitulada Edições Mb. E aí, como eu conto um pouco do processo de produção desse livro do Clóvis Moura, que tem uma história por trás, bem interessante, e o livro foi produzido e ficou sete anos guardado na HV, até que ele conseguiu um editor interessado. Clóvis Moura foi um intelectual marginalizado pela historiografia, estava fora do domínico, era negro, para que contribuísse para que seu livro se conhecesse. Pois bem, ele foi publicado em 1959 por essa editora e que me chamou muita atenção na época, eu queria entender mais sobre essa editora, o que ela tinha feito, o que ela tinha produzido e não encontrei absolutamente nada, pesquisar arquivos no Rio, em São Paulo, tentei alguns contatos e nenhuma informação sobre ela. porque a partir da lista a gente entendeu um pouco mais do editor, enfim. E aí, aos 45 do segundo texto, na dissertação, foi possível encontrar um dos fundadores da edição Izumbi, e aí eu digo que foi a cereja do Boa Ação, ele me concedeu na época uma entrevista e tudo mais. E aí eu pude perceber que essa questão da história editorial ainda é muito carente aqui no Brasil, estudos voltados para essa área a gente ainda não tem uma historiografia robusta sobre esse assunto. E nos últimos 10 anos a gente tenha visto aí uma contribuição maior nesse sentido. Estamos muito carentes em relação a isso. E como eu comecei a pesquisar muito, a ler muito sobre história editorial, eu me deparei com um livro de um historiador chamado Paul Wess, intitulado Livros contra a Ditadura, Editoras de Oposição no Brasil. E esse livro é interessante porque ele faz um mapeamento das editoras de oposição aqui, em atuação que estiveram em atividades e que ainda estão em atividades. E aí uma delas é a Editora Úmega. Como eu tenho alguns livros da Alfa, já tinha alguns livros da Alfa, que eu acho que quem das ciências humanas em algum momento já se deparou com o livro da Alfa Úmega, porque o perfil dela é voltado para as ciências humanas, principalmente para o universitário. Então, eu comecei a me interessar, me envolver, buscar mais informações, vi que ali existiam alguns artigos sobre ela, mas nenhum trabalho acadêmico, amigo de mestrado e doutorado. E lembrando que a Editora Alfa Úmega foi criada em 1973, em plena ditadura, e já com o ensinamento. Pois bem, então eu já sabia que no doutorado o que fazer, então esse tema surge através de um vínculo com o mestrado. E aí, então, eu construo esse projeto que começou a ser desenvolvido em 2018 na UERJ. Nesse projeto, eu busco entender o perfil da editora, partindo da trajetória dos editores. A editora foi criada por Fernando Machado, Fernando Manclaudete Machado Mangariel. Estão casados e até hoje comandam a editora. Há 40 anos, estão lá exercendo as suas atividades lá. Então, só para a gente entender um pouco, o Fernando vem para São Paulo em 1968. Ele é de uma família remediada, ele é de Recife, fernambucano, e ele vem com 18 anos para estudar na USP. Ele, primeiramente, começa a trabalhar numa empresa de balão, não fica muito tempo, e depois ele vai para uma livraria chamada de NUT. E aí, começa o seu contato com o mundo dos livros, a partir daí. Ele ingressa no curso de ciências orientais que ele não conclui, ele estudou aproximadamente dois anos, e o que é também muito interessante é que o Fernando não escreve nenhum livro, ele não termina o nível superior, mesmo assim, eu faço uma... Busco associar os editores como intelectuais mediadores, mas depois eu tenho um pouquinho sobre isso. Então, o Fernando vai para a USP, estudar ciências orientais e para a banca chamada Banca da Cultura do CRUSP, que ficava próximo ao conjunto residencial. Só que o tempo que ele ficou trabalhando na Banca da Cultura foi um tempo relativamente curto, porque a banca foi invadida pelos militares, foi fechada, os estudantes, alguns foram presos, o Fernando ficou 136 presos. Quando ele sai da prisão, trabalhar em editoras grandes do mercado, como a Brasiliense, a Record, a Atlas, editoras bastante renomadas. E, quando ele estava na Record, ele conhece a Claudete, a sua futura esposa. Claudete, na época, era bancária, trabalhava no Banco Mercantil de São Paulo. Os dois se encontram em 1971, eles vão morar juntos num pequeno apartamento no centro de São Paulo. E aí, ele compartilhou com o Claudete de criar uma editora, a sua própria editora. O tempo que ele estava na USP, nessa banca que eu comentei com vocês, lá do CRUSP, foi um momento muito importante, porque ali ele começa a tecer as suas redes sociais, de sociabilidade. Então, ele tem contato com os professores da USP, com alunos, com a intelectualidade. E isso vai ser muito importante, porque quando ele abre a editora, em 73, os primeiros nomes que vão compor o catálogo da editora são nomes voltados ao USP. Ou seja, são professores da USP que serão editados pela Alfa-Ômbia no primeiro momento. Então, em 71, eles se conhecem, vão morar juntos, em 73, então eles abrem a editora Alfa-Ômbia. O primeiro livro publicado é a ideia republicana através dos documentos do professor Reinaldo Xavier Carneiro Pessoa, do Departamento de História da USP. E esse livro foi o cartão de visitas da editora, foi vendido pelos próprios alunos. Então, foi muito utilizado na época. E aí, a gente começa a produzir novos títulos e de professores da USP. Então, a pegada da Alfa-Ômbia são títulos voltados para as ciências humanas, o que é muito interessante, porque o Fernando no início diz que a gente vai atender também as exatas, só que isso não acontece, a editora seguiu o caminho e até hoje só publica temas voltados para essa área. Dentro desse contexto, qual está sendo o meu desenho na tese? Um primeiro desenho, um primeiro momento é tentar entender esses editores, o contexto, o desejo de criar essa editora, de onde eles estão vindo, e eles são muito jovens quando criam o editor. A Claudete tinha 24 anos, ele 26, isso também causa um estranhamento num mercado editorial marcado com pessoas mais velhas. Então, eles estão ali, bem jovens, nesse empreendimento. Nesse primeiro momento da minha tese, eu vejo, tento observar esse contexto do Fernando e da Claudete momentos antes da inauguração. em seguida, eu tento observar o catálogo da editora, e aí que eu tenho um pequeno grande problema, porque, na verdade, a editora fez catálogos ao longo da sua vida, mas os catálogos iniciais não foram preservados, não está em arquivos nem com eles, a gente não tem mais isso, sabe? Então, foi um grande problema. E aí, eu encontrei na Biblioteca Nacional, aqui no Rio, o catálogo mais antigo, o mais antigo até o momento, que é de 1984. E aí, ele está sendo a grande chave para entender um pouco desse perfil, porque ele é o catálogo que a gente tem os 11 anos de funcionamento da editora. Então, todos os livros que foram publicados estão ali. Então, a partir disso, tendo como inspiração o Gustavo Sorra, que fala da importância dos catálogos, para você entender um pouco do perfil, que ele diz que é a célula de identidade de uma editora. Então, eu venho a partir desse catálogo de 1984 tentando explorar isso. É bem interessante esse catálogo porque ele está dividido em 15 grandes seções. Reportagem, sociologia, filologia, marxismo, história, que é a mais robusta, com mais de 30 títulos publicados, e uma bem interessante, uma sessão bem interessante, chamada História Imediata. Bem curiosa, história imediata. O que seria história imediata publicada pela Alfa Úmica na década? cadenta, né? Pois bem, essa sessão é composta por cinco volumes em formato de uma espécie de livro-revista, então esses livros-revistas eram também vendidos em bancas de jornais, em mais de 120 bancas pelo Brasil. Com temas bastante quentes para o calor da hora, vejam só, a Guerrilha do Araguaia, a Greve na Voz dos Trabalhadores, Aracélio, Corrupção em Sociedade, Dom Paulo Evaristo Arnes, O Cardeal do Povo, A Volta da Uni, então são temas bastante quentes, né? Entre 78 e 79, que a editora Alfa Úmica é ousando em publicar, marcada aí pela censura. Então, essa sessão nos chamou bastante atenção e que a gente está, a partir desse segundo capítulo, extraindo essa sessão para levar para um terço, para analisar de forma mais minuciosa. Lembrando que a Alfa Úmica, ela tem no seu catálogo livros bastante famosos, para quem não sabe, A Ilha, de Fernando Moraes, que sonou o best-seller da Alfa Úmica, Em Câmera Lenta, do Renato Tapajós, também um livro bastante famoso, Foge o Meu Recorte, que é de, se não me engano, e o Meu Recorte é de 94. Mas são esses livros que marcam a editora. Então, essa sessão titulada História Imediata nos chamou bastante atenção e a gente fez isso para o terceiro capítulo para fazer essa análise, e aí a gente busca uma análise desde o visual, de como os autores, os editores preparam esse material para atingir um grande público, porque, como se tratava de uma espécie de uma revista, tinha uma linguagem mais simples, de fácil entendimento, e temas que até então estavam silenciados pela imprensa, como a Guerrilha do Araguaia, que foi muito silenciada. Então, produzindo isso e a gente faz esse recorte, observando essa coleção como um todo, como essa imagem, como essa revista está sendo divulgada através da imagem, o que eles adotam como visual para chamar a atenção, os textos introdutórios, enfim, a gente faz essa análise. No quarto, último capítulo, a gente está levando um volume que é a Guerrilha do Araguaia para uma análise mais cuidadosa, para a gente fazer o fechamento da tese observando um desses capítulos. E aí, essa tese, só para encerrar, a gente também faz uma análise dos editoros, do Fernando E. Caldete, como intelectuais mediadores, nesse sentido, porque foram sujeitos importantes que tiveram uma ação, a editora vem com uma ação, na verdade, ela quer mostrar alguma coisa, não quer apenas dar livros, publicar livros, mas eles querem, de fato, ter uma ação. E a gente observa isso, por exemplo, nesse catálogo que tem em mãos, a valorização do autor nacional. Isso é um diferencial da Alfa Ômega, porque, enquanto outras grandes editoras, como a Brasiliense, a própria Record, a Atres, estavam aí valorizando grandes traduções, traduções dos grandes clássicos, Enfim, a Alfa Ômega vinha valorizando autores até mesmo desconhecidos do grande público. Também eles publicam uma coleção de contos com autores regionais. Assim escreve os paulistas, assim escreve os cataristas, assim escreve os paraenses, os paranaenses. Então, tinha essa preocupação dos editores, eles estavam ali, mas eles tinham uma função, eles queriam dar voz aos autores nacionais e é isso que eu vejo como um grande diferencial dessa editora. Então, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês, um pouco do que eu venho estudando e trabalhando nesses outros meses, anos, talvez, desde 2018, e fico aqui aberto para questionamentos e para que a gente possa conversar mais depois. Mais uma vez, agradeço ao professor Daniel pela oportunidade. Eu que agradeço, estava aqui, até esqueci de olhar o tempo porque é realmente muito interessante, dá para ver que você já terminou a pesquisa e que a impressão que passou para a gente nesses minutos é que foi um trabalho bastante minucioso e, como você disse, é raro a gente ver uma pesquisa. Porque eu vejo um crescimento dessa história da edição, história editorial, história do livro no mundo, mas ainda no Brasil, tendo como objeto as editoras brasileiras, ainda não é uma coisa que é tão frequente e é preciso de um trabalho justamente minucioso, dessa maneira. Muito, muito legal. E agora, então, a gente passa para a última apresentação desse primeiro bloco. Agora, a gente vai falar com a Ana Carolina Oliveira Alves e o título da apresentação é Palavras como Forma de Ação, Usos e Sentidos Atribuídos aos Espaços Livres no Projeto Orgânico de 1925, Buenos Aires. Agora, passo a palavra para a Ana. Boa tarde, se me escuta, vou compartilhar a minha tela. Bem, boa tarde. Como o Daniel disse, meu nome é Ana Carolina, eu sou doutoranda, tenho o terceiro ano doutorado da Universidade Estadual de Campinas, na linha de História, Memória e Cidade, e eu sou orientada pela professora Josiane, onde eu fiz também o meu mestrado, também identificado um pouco as questões da história urbana. Queria primeiro aqui também aproveitar para agradecer um pouco a organização do evento e ao Daniel também pelo conceito do trabalho, pela oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho do que eu venho fazendo. Enfim, apesar de eu introduzir um pouquinho a minha pesquisa, a minha pesquisa doutorada é especificamente centrada num documento, que é um projeto urbano, que se chama Projeto Orgânico para a Organização do Município, então projeto urbano pensado para a cidade de Buenos Aires e publicado no ano de 25, ele surge a partir de 23 da formação de uma comissão de estética edílica que vai congregar dentro dela diversas instituições, vai ter representantes aí, vai ser formado por quatro representantes principais da Sociedade Central de Aspera, da Municipalidade de Buenos Aires, da Comissão Nacional de Belas Artes e do Ministério de Obras Públicas Nacional, e vai contar também com a participação e a consultoria de um paisagista francês, que é o Corretia. Então, a minha pesquisa, no geral, é centrada nesse documento, mas buscando entender, a partir dele, um pouco da trajetória de formação do urbanismo enquanto disciplina na Argentina, e aí, a partir disso, o documento, o projeto é o meu documento principal, mas eu parto para algumas outras fontes que vão acabar me ajudando a tangenciar essas discussões, como revistas técnicas, datas de alguns encontros profissionais, alguns documentos de governo e outras coisas, que me faz, de alguma forma, compreender um pouquinho a formação desse campo, ainda que eu esteja tentando entender um pouco do contexto argentino, entender a formação desse campo do urbanismo de maneira transnacional, porque eu estou falando de debates que eles vão, como a pesquisa tem mostrado, reverberar, e se retroalimentar em diversos espaços e tempos que não vão necessariamente se restringir às fronteiras nacionais. Então, eu escolhi, fugir um pouquinho, tentar apresentar, não sou exatamente a história das ideias, mas tentar apresentar aqui no simpósio um pouco para tentar introduzir uma parte que eu estou começando a fazer agora da pesquisa, mas é tentar pensar um pouco nesse fluxo de circulação de saberes, de práticas, de ideias profissionais e como que isso vai acontecendo. Infelizmente, a pesquisa ficou um pouquinho, esse ano, um pouquinho prejudicada, que eu tinha uma pretensão de fazer uma pesquisa de campo na Argentina, que foi implementada por causa da pandemia, mas aí a gente está tentando adaptar. Então, esse documento, majoritariamente, é um documento que vai ser pensado como forma de elaborar alguns estudos e propostas, que deveriam mais ou menos definir como é que a cidade deveria se transformar, como é que ela deveria crescer a partir de transformações que já estavam acontecendo majoritariamente desde as últimas décadas do século XIX, onde Banos dares teria enviado capital e isso teria diretamente influenciado em uma série de mudanças políticas e populacionais e dentre outras. Então, ele seria como metáfora prévia de um plano regulador, e aí, majoritariamente, ele é um documento de 400 páginas, onde a gente vê uma série de coisas dividindo espaço, e aí, eu mais ou menos entendo que ele se divide em três partes, tem uma parte mais introdutória que a gente tem em estudos primeiros, algumas escolhas da comissão de explicar algumas filiações, algumas referências, uma segunda que vai se destinar alguns instrumentos legais, algumas normativas, e uma terceira que vai reunir algumas propostas específicas que são voltadas para alguns lugares da cidade, pensando na avenida, alguns parques, algumas praças, dentre outros. E aí, é um pouco nessa terceira parte que eu vou me dedicar agora, e aí, para pensar nisso, eu vou utilizar, estou começando, como eu falei, essa parte da pesquisa agora, e aí a minha ideia é partir principalmente dos escritos do sociólogo francês Christian Topalove, dentro de um projeto de tentar entender um pouco as palavras da cidade, ele vai medir com as ideias que são explorar essas possibilidades de entender esses sistemas lexicais como tratos e vetores de dinâmicas sociais que vão se inserir simultaneamente tanto na linguagem quanto na cidade. Então, a gente está partindo dessa ideia de compreender a linguagem também como forma de ordenação do espaço urbano, e aí nesse sentido a pesquisar as palavras da cidade em diferentes contextos sejam temporais ou espaciais vai acabar permitindo que a gente identifique soluções que são escolhidas, intercâmbios que são feitos entre diferentes atores em diferentes contextos, compreender um pouco mais como essa circulação toma forma também a partir da narrativa e também a partir das palavras. dessa conjuntura intelectual que vai transformar transforma em objeto de pesquisa as próprias categorias científicas e as suas relações com as categorias ditas comuns, né? Então, seria uma renovação para ele da epistemologia da disciplina pensando na história das instituições das práticas dos conceitos também. E aí eu trouxe pensando um pouquinho nessa parte dos espaços livres que seria a terceira parte do projeto mas, prioritariamente a comissão vai se centrar em ideias que já estavam bastante em voga desde a formação das ideias da cidade de Jardim principalmente pelo Bennett Howard que foi um modelo idealizado especificamente num modelo de um contexto pós-industrial e aí está relacionado com essa ideia das condições de saúde das cidades e pensar em formas de melhorar a qualidade de vida e as propostas do Howard a título geral vão no sentido de pensar um espaço que seja capaz de equilibrar tanto as necessidades urbanas quanto as possibilidades de vida saudável então ele vai ter um modelo que ele vai chamar modelo de três imãs onde a gente vai ter de um lado a cidade e de outro lado o jardim e aí o modelo de equilíbrio entre esse e o modelo de cidade de jardim proposto por ele que vai ser pensar numa série de intervenções que permitam que essa cidade cumpra suas funções urbanas mas também tenha dentro delas espaços livres e destinados para usos um pouco mais associados aos rurais aos recreativos e aí voltando dentro dessa ideia do projeto orgânico de 25 essas questões sobre os espaços verdes ela vai começar a se articular em alguns planos da cidade e aí o de 25 vai ser a minha escolha aqui para falar especificamente a participação do projeto nesse projeto vai ser bastante importante porque ele vai ser vai ser responsável por encabeçar aí uma série de ideias que vão estruturar a necessidade de Buenos Aires de estabelecer um sistema de parques que seria um sistema que deveria para ele conectar esses parques existentes por meio de algumas avenidas e aí conformar o que ele chama de um cinturão periurbano que cruzaria com seu grande traçado a capital envolvendo zonas de bosque e também espaços bastante arborizados então já na todas essas falas que eu estou trazendo surgem dos próprios documentos da comissão com a participação do Corretia e a gente percebe que essa retórica aí da importância dos espaços verdes ela é bastante presente em uma outra documentação eu tenho também uma uma carta enviada pela comissão do projeto para o intendente municipal que permite a gente perceber também um pouco esses conceitos expressos pela comissão sobre a questão dos espaços livres então eles dizem que a cidade governamentária carece desses parques e espaços livres né tanto por causa do seu desenvolvimento quanto por causa da sua crescente população e para isso a ideia do projeto deve se centrar majoritariamente em procurar todos os meios possíveis de aumentar a quantidade desses espaços na cidade e aí quando eles listam aí 11 objetos centrais aí do projeto ainda na introdução eu destaquei aí alguns que a gente consegue perceber como a importância desses espaços urbanos livres vai ser vai ser reiterada né quando fala desses núcleos de arear os núcleos urbanos por meio de jardins né da proporção de espaços livres com relação às ferrinhas construídas então deveria existir algum equilíbrio entre esses dois entre essas duas formas urbanas a multiplicação dos parques de jardins públicos né com distintos destinos criação na periferia também de bairros parques né que serviria um pouco para descondicionar os centros e também cruzar as cidades com avenidas de passeio que uniam entre si os parques e os arredores deles aí eu trouxe um mapa que ele é feito pela comissão tem duas fotos aí de duas propostas específicas mas esse mapa da área central de Buenos Aires da área da cidade de Buenos Aires um pouco localizando quais seriam os espaços já existentes que deveriam ser aumentados e que deveriam ser criados né então vão ter várias partes do projeto de 25 que vão ser destinadas exatamente a pensar em propostas para essas áreas específicas e aí esses espaços livres né pensando um pouquinho nas palavras e como elas vão aparecer enfim utilizadas pela comissão no meio desse projeto eu começo a perceber no movimento inicial que esses a retórica ela é dos espaços livres mas eles vão começar a aparecer de distintas formas né então a gente tem parques a gente tem praças jardins amedas passeios avenidas tem alguns outros também mas esses são os principais então cada um desses espaços ele vai surgir dentro da narrativa da comissão e ser utilizada aí dentro dessa defesa documentativa dessas formas de intervenção na cidade de maneiras específicas né e aí um pouquinho do que eu quero tentar comentar a estudar nessa parte agora da tese especificamente pra cá como é uma parte que eu tô começando ainda a fazer eu escolhi pensar na forma que a comissão tem tratado as praças né e elas entram especificamente na classificação dos espaços livres né mas elas têm um lugar específico né por mais que elas também estejam estejam aí sendo revalorizadas como como espaço livre elas acabam sendo consideradas como espaços urbanos que têm virtudes conciliáveis ao mesmo tempo que elas conseguem moderar processos ambientais moderam também processos comunitários então a praça seria um pouco meio termo entre o espaço urbano e o espaço livre ela conseguiria congregar nelas duas coisas então a gente percebe aí o começo de uma diferenciação de tipológica mesmo né porque enquanto para outros espaços livres a ideia é realmente não se atentar tanto a área construída e de que forma essas construções seriam quando a gente pensa na praça isso já vai ser um pouquinho mais importante então a gente vai pensar nesse entorno das praças vai pensar nas próprias construções que ficam nas praças e qual a importância dela dessas construções e aí isso muito porque pelo discurso da comissão a gente percebe que as praças elas são além de consagradas com as possibilidades recreativas e espaços estabilidade elas são simultaneamente reforçadas enquanto um espaço simbólico um espaço simbólico aí que desde desde muito tempo né mas majoritariamente desde desde que a Buenos Aires virou capital tem sido bastante reforçado né dentro da retórica aí da nacionalidade da idade da cívica e principalmente aí com o mote da comemoração do Centenário Independência que foi em 1910 muitas dessas praças assim vão ganhar esse reforço né dessa tentativa de que se expresse nelas em suas construções em suas formas escultóricas ou ou mesmo nas suas formas urbanas é a própria história da não só da cidade de Buenos Aires mas também da Argentina como um todo então esse simbolismo dessas praças ele passa a ser bastante bastante reiterado e continua sendo reiterado é pelo discurso da comissão então ainda que eles sejam considerados sim dentro desse espectro aí que a gente tá conformando como os espaços livres eles vão sendo reforçados diretamente a partir dessa relação com o espaço construído diferente de de alguns outros né aí eu trouxe especificamente um caso né tentei trazer um caso diferente no mestrado especificamente da praça de maio né que é a praça principal da cidade é a praça que vai enfim congregar bastante dessa ideia da arte cívica majoritariamente porque ela é uma praça que onde fica a sede do governo federal né e a gente vai ter aí congregada nela desde a idade para a colonial uma série de instituições sejam religiosas enfim econômicas sociais a gente tem catedral a gente tem o cabildo que era a antiga sede da administração colonial a gente tem a municipalidade né a gente tem uma série de de bancos né sejam privados ou não então a gente tem essa praça que é já bastante importante eu trouxe um outro exemplo que é a praça do congresso que vai vai ser muito clara também no projeto da comissão e ainda que seja um espaço livre todos os propostas elas vêm pensar esse entorno pensar a própria construção do congresso pensar essa praça enquanto também uma praça monumental então a gente falou um pouquinho do movimento da cidade de Jardim mas aqui a gente também começa a perceber as referências de alguns outros movimentos como o movimento de City Beautiful que tem uma ideia de monumentalidade né de representação de alguns valores nesses elementos urbanos a gente percebe que a gente vai começar a incorporar nessa praça que está dentro desse hall de espaços livres mas a gente está pensando em monumentos está pensando nesses prédios qual seria a arquitetura específica para esses prédios que tipo de estilo arquitetônico representaria melhor o poder para que a praça se destinhe esse tipo de coisa é bastante discutida pela comissão e aí essa praça junto com a praça de Maio forma um eixo elas são ligadas pela Avenida de Maio que também é uma avenida bastante importante dentro desse contexto e acaba formando um eixo cívico muito importante quando a gente pensou nas praças eu estou fazendo a praça do congresso mas especificamente as praças que o projeto se destina deve ter umas cinco ou seis praças específicas são praças que todas apesar de cada uma ter uma importância específica elas são pensadas dentro dessa retórica de serem entendidas tanto quanto espaços livres e que melhoram essa circulação urbana mas também como espaços que tem funções sociais funções políticas e não poderiam perder essas funções dentro desse projeto o que a gente percebe e também da reverberação deles o que a gente percebe é que essas propostas elas não são exatamente elas não são exatamente um consenso elas estão aí no meio de um grande embate então estou falando majoritariamente da posição da comissão mas todos esses preceitos essa ideia do que fazer com cada praça do que fazer com cada espaço livre elas vão estar sempre sendo nesse meio técnico nessa formação do campo do urbanismo que ainda não faz a frente institucionalizado vão estar sendo alvos de intensos embates entre esses profissionais e aí estou percebendo esses embates aí seja em nas revistas especializadas da arquitetura ainda da época e mesmo nas atas dos encontros profissionais que esses técnicos participavam e aí um pouco para concluir retomando a ideia do Topalov então a ideia seria fazer nessa parte da pesquisa tentar entender essas classificações que são feitas por esses atores em toda essa variedade como um aspecto da realidade então a ideia do Topalov quando ele faz esse dicionário não é exatamente definir uma uma um significado específico para cada uma dessas palavras mas é justamente tentar entender que essas palavras elas têm variações na forma que elas são usadas por esses atores em diferentes contextos espaços e tempos e aí a gente evita a questão de ter esse referencial e aí ele vai propor que a gente faça isso a partir de resgates dos usos dos tecidos dos grupos das migrações dos termos de um grupo para o outro mudando esse sentido mudando a forma também às vezes e acabar determinando alguns sistemas classificatórios que vão organizar esses léxicos vão confrontar esses léxicos e transformar esses léxicos então usando um pouquinho da ideia do Topalov a minha ideia enfim eu só estou realmente bem no comecinho dessa parte da pesquisa mas é foi só mostrar mesmo como que eu pretendo explorar essas palavras atentando para como essa descrição sobre a cidade essas palavras esses discursos ainda que sejam falando de estratégias que nem sempre se materializam elas vão expressar sentidos significados e apropriações de alguns conceitos que vão nortear os debates e vão demonstrar as argumentações desses atores e também concepções sobre a cidade que está se buscando era isso obrigado Eu que agradeço Ana apesar de estar no começo a apresentação está muito bem organizada e parece que você já está num bom caminho para fazer uma ótima pesquisa na verdade as três apresentações de hoje os três de parabéns muito bem organizadas muito bem montadas muito bem estruturadas agora vou fazer algumas rápidas perguntas não muitas porque na verdade eu preferia que vocês perguntassem entre vocês até porque acho que as pesquisas de vocês três tem bastante proximidade em vários aspectos e aí eu passo a palavra para vocês de novo na ordem no caso do Tiago até uma questão Tiago que eu falei ontem também ontem a gente teve uma apresentação muito interessante com o Euclides sobre Angola no século XIX e aí eu pedi para ele algumas indicações já que esse é um simpósio de história das ideias se ele soubesse claro para quem quiser pensar a história das ideias no contexto africano no caso dele angolano no seu moçambicano enfim de maneira geral para quem quiser pensar vocês teriam alguma sugestão referência e me chamou a atenção na sua fala Tiago que você usou bastante muitas vezes a palavra persona e essa palavra do ponto de vista metodológico para quem estuda história das ideias ela tem um peso muito grande existe toda uma discussão ontem nas nossas discussões eu me referi a um autor australiano que tem um trabalho muito difícil inclusive esses dias eu dei para um aluno ler ele teve uma dificuldade a gente teve que ler junto depois mas trabalho muito difícil mas muito competente que é o Ian Hunter que ele discute exatamente a ideia de persona na história do pensamento o quanto é um cuidado que a gente tem que tomar até um problema que eu mesmo cometi várias vezes de quando a gente vai trabalhar indivíduos e trajetórias tomar um certo cuidado para não ver esse indivíduo como uma unidade que nós sabemos que os indivíduos que os seres não têm nós historiadores sabemos bem que a ideia de indivíduo é uma ideia que tem uma história e que essa coerência nem sempre foi tomada como um dado e a gente não pode às vezes projetar esse dado de uma coerência única então queria te perguntar um pouco como é que você pensa se esse uso da ideia de persona tem alguma alguma questão por trás para você comentar com a gente questões de método mesmo lembrando o Michelet na história da revolução francesa tem uma frase que eu adoro que ele diz quantos homens e um homem seria injusto para essa criatura móvel que é o ser humano ser estereotipada numa imagem única enfim em relação ao Gustavo aquilo que eu falei para você é questões interessantíssimas também eu acho muito importante esse estudo sobre a questão das editoras no Brasil espero que você continue com esse trabalho e aí você me falou que os fundadores estão vivos ainda e aí eu fiquei com a curiosidade de saber como é que eles enxergaram o seu trabalho sua pesquisa qual a relação deles com essa pesquisa que está sendo feita e por último no caso da Ana também eu fiquei curioso se você puder responder claro você falou que você está no início da pesquisa mas com a dimensão social mesmo dessa discussão porque quando a gente fala da questão urbana no Rio de Janeiro ou aqui em Brasília aqui em Brasília existe uma discussão muito grande sobre as narrativas hegemônicas e contra-hegemônicas a respeito da cidade do plano do Niemeyer e esse tipo de coisa a narrativa de que só era um sertão um desertão nada havia e Brasília foi criada no meio do nada a partir de homens heróicos e na verdade a coisa não é bem assim a gente sabe que já existia gente aqui povoados que a coisa tem gente de fora enfim que a coisa é muito mais complexa do que isso não sei se você consegue falar você poderia falar um pouco sobre a dimensão social dessa discussão se for possível agradeço muito também quero que vocês perguntem um pouco entre vocês nesses 15 minutos que a gente tem aqui para discutir um pouquinho então passa a palavra novamente agora para o Tiago bom a respeito do livro como sugestão um livro que eu gosto bastante de ler sobre a questão da história da África que traz uma reflexão sobre ideias e sobre a filosofia da cultura é um livro na casa de meu pai a África na filosofia da cultura do Tivani Apia gosto bastante desse livro é muito bom os livros do 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 ajuda bastante também para acompanhar a realidade local entender a mentalidade que estava se formando sobre a questão da utilização do termo persona eu fico pensando na questão mesmo dos pseudônimos que é utilizado no ao longo dos escritos desses autores tanto os do Zé Obacini quanto os do Dona Obacini eles tinham pseudônimos e esses pseudônimos tinham características próprias o Zé Obacini ele sempre assinava com o Bandana quando escreveu em Honda há uma coisa que eu ando procurando a pesquisa vemos se ele assinava em português como algum pseudônimo tem gente que alega que sim tem outros que alega no final mas não dá para identificar muito bem ainda no quadro documental que eu tenho só que eu noto que há uma distinção muitas vezes desse pseudônimo do como do próprio escritor escrevendo cada um vai ter suas características próprias por isso que eu utilizei muitos termos de professora a respeito do Zé Obacini ele vai perceber sempre uma escrita muito mais combativa muito mais decisiva a respeito do Estado colonial já no caso quando ele assina ele assina em Honda com o Bandana a gente vai perceber mais um caráter pedagógico nos escritos dele tentando transmitir uma certa ideia para a população local não sei se você respondeu não, sim, sim ótimo não sabia se ia fazer mais algum comentário mas ótimo Tiago obrigado pelos comentários e agora passa a palavra então para o Gustavo obrigado Tiago passa a palavra agora para o Gustavo professor eu agradeço a sua pergunta bem curiosa como é que eles enxergaram essa pesquisa aquilo que eles encararam num primeiro momento o contato foi feito por telefone e e-mail então eu fui ganhando terreno para chegar assim de cara então foi o terreno ele foi sendo ali moldado enfim aí depois de um certo tempo de uma certa confiança eu consegui chegar à editora para uma visual e aí ele carta da universidade enfim tudo bonitinho quem eu era e tal qual era a minha intenção enfim mas eu percebi nessa primeira visita logicamente um medo um estranhamento por parte dos dois em relação ao que eu queria fazer e o medo de denigrir a imagem da editora eu acho que esse é o grande medo realmente uma pessoa estranha que se interessou pela história da editora um tanto curioso então houve sim um estranhamento no início nessa primeira visita eu tentei chegar a uma documentação mas eu não consegui teve uma certa resistência sabe não ficava nas entrelinhas sabe e aí eu fui percebendo que eu tinha que ir devagar para ganhar essa confiança e aí já um tempo depois eu fui para uma segunda visita e fiz as entrevistas então fui com o gravador todo o ato gravei escrevi toda mais de duas horas de entrevista e aí eles antes da autorização mandei para que eles pudessem ver verificar se estava tudo ok e só então eu enviei a autorização eles autorizaram tudo mas hoje eles já me conhecem mais o relacionamento já está mais estreito então há pouco tempo agora uns meses atrás eles mudaram o site da editora me mandaram uma ação de que o site a página criou a minha opinião sobre o novo modelo e tal então eu acho que nesses anos eu consegui ficar mais próximo deles e conseguir as ações necessárias para a construção do projeto mas é realmente algo estranho eu sou um cara estranho para eles então isso causa um certo desconforto sem dúvida não sei se eu te respondi professor mas acho que sim não, claro claro ótimo eu sempre fico com essa curiosidade mesmo como é que eles vão enxergar essa academia mas embora eles já tivessem uma relação com a academia há muito tempo você sabe que tem um livro que eu vou lançar como editor eu fui lá semana passada e aí os donos lá estavam confessando para mim eu não aguento mais você vai lançar um livro ninguém mais pergunta a formação do autor eles perguntam quantos seguidores o autor tem e aí esse tipo de coisa que hoje está envolvendo a questão da autoria que é uma mudança completa de relação com as coisas você precisa ter um público anterior para o seu livro ser lançado isso tem sido frequente não entre todas as editoras claro entre muitas editoras exato para você se acessar esse mercado né é e muito louco né assim enfim mas obrigado Gustavo não é não é alfa ômega não que você vai lançar não não é na alfa ômega até porque eu acho que eles não teriam esse problema essa questão do like acho que pelo menos eles estão numa outra não é a praia deles não é mas ótimo ótimo e bom agora para a gente encerrar então passo a palavra para a Ana se vocês quiserem fazer perguntas entre vocês também fique à vontade tá então Ana se tiver algum comentário alguma questão para a gente encerrar então a parte 1 de hoje é obrigado Daniel é o sobre a dimensão social dessa discussão é uma coisa que eu acabo tangenciando mas acabo não não focando muito né e aí eu estou falando especificamente de uma época onde enfim algumas questões especificamente ligadas às classes populares estão entrando muito mais nas demandas do urbanismo né a gente tem aí em 1912 a aprovação da lei de São Espenha que vai aumentar bastante na Argentina a participação popular né que vai decretar o total universal e isso vai majoritariamente gradualmente fazer com que alguns desses temas alguns desses atores né os interesses um pouco diferentes dos que a gente tinha até então comecem a aparecer dentro da cidade né e aí isso vai majoritariamente pra gente ser expresso principalmente nas preocupações sobre a habitação social sobre os bairros populares bairros de trabalhadores e eu percebo de alguma forma como é que essas demandas começam a chegar nesses discursos técnicos mas de novo acaba que como o meu objeto é a formação do urbanismo acho que eu estou sempre um pouco mais atenta aos discursos desses técnicos e assim por mais que eu tangencie e acabe vendo também alguns periódicos de circulação geral de opinião pública eu acabo focando de alguma forma numa elite ilustrada e enfim que está especificamente pensando esse campo a partir de um espaço social muito específico eu queria posso fazer uma pergunta pro Gustavo eu queria aproveitar né que enfim até que você puxou a questão das entrevistas eu fiquei um pouco curiosa um pouco queria saber também como é que é a relação que você acha que você estabeleceu entre memória e história na realização dessas entrevistas queria pensar porque você falou que eles ficaram no início um pouco receosos de falar sobre como é que se reverberaria na imagem da editora pensando aí talvez na formação de uma memória institucional também e aí eu queria saber como é que você vê essas diferentes memórias aí nas entrevistas se você vê mais que uma formação de uma memória institucional realmente ou se você consegue enxergar outras memórias essa confluência de outras memórias como é que elas estão aí se relacionando entre si o microfone está mutado Gustavo perdão perdão realmente quando a gente trabalha com memória essa é uma questão que a gente tem que lidar porque assim trabalha com testemunhos entrevistas a gente tem que ficar atento a esse tipo vamos dizer assim deslize porque assim logicamente eles querem construir uma imagem positiva da editora nunca vão falar nada que possa denigrir ou que possa deixar uma marca negativa para a editora então certamente nas entrevistas eu percebo isso então quando eu utilizo essas fontes para escrever o texto tese em si tem que ter esses cuidados porque realmente a fala é sempre de valorização da editora é uma editora que se construiu rapidamente que conseguiu ganhar um número de adeptos rapidamente muita gente querendo publicar enfim não que tenha sido mentira mas é algo que a gente tem que trabalhar tem que doar esse tipo de coisa então essa memória certamente é o primeiro capítulo eu tenho que trabalhar essa questão da memória o cuidado com esse tipo de fonte da fonte oral para não gerar uma falsa ilusão uma ilusão que tudo é perfeito ou veio uma como o Burdier fala ou veio uma sequência linear coerente perfeita e não é bem assim logicamente a gente está tendo esse cuidado para relacionar essa memória e eu gostaria de ter uma pergunta claro claro eu fiquei curioso Tiago em relação ao jornal africano que você utiliza como é que você consegue esse material ele está digitalizado e você já pensou em entender um pouco eu não sei se você faz isso na sua dissertação a materialidade desse jornal ou seja entender essa fonte observando a sua materialidade a construção circulação enfim essa era só um comentário antes da resposta do Tiago que até é o que eu ia falar essa questão da materialidade quando eu criei esse simpósio um dos motivos de eu falar história das ideias em história intelectual é porque existe hoje uma coisa muito perigosa que é alguns grupos tentando retomar uma história das ideias à moda antiga que se resuma à história intelectual eu acho que a história das ideias não pode dispensar a questão nunca da materialidade da edição da publicação estou me referindo por exemplo ao Jonathan Israel de Princeton que ele parece englobar toda essa discussão de autoria de edição de história do livro como pós-moderna e tenta fazer uma história das ideias antes que retoma os métodos anteriores então eu acho muito importante mesmo que a gente quando for estudar a história das ideias não esqueça mesmo que esse não seja o nosso objetivo fundamental de pensar a materialidade da fonte a edição em todo esse processo agora Tiago bom para falar um pouco de como conseguir o acesso desses periódicos contando um pouco como comecei a pesquisa foi basicamente o seguinte eu estava no meu eu estava fazendo uma mestrada em história no ano 2015 2016 a gente faz um evento explorado aqui no campus que é chamado História e convidamos a professora Fernanda do Nascimento por Março que ela trabalhou esses periódicos numa pesquisa dela e eu entrei em contato com a Fernanda e foi novamente disponível de dois jornais digitalizados eu sei que os microfilmes desses jornais tem na UFBA e o que aconteceu no primeiro momento quando eu tive contato com esses jornais eu estava eu estava no meio da pesquisa do mestrado acabei não olhando muitos periódicos e como eu estava também no meio da minha formação em letras eu fiquei teve uma aula sobre literatura africana que tipo foi citado os periódicos na aula e eu falei nossa eu tenho eles né daí eu comecei a olhar ler o material e eu vi que dava uma pesquisa e na época eu não estava muito animado para fazer o doutorado por causa do contexto da época daí eu acabei começando o segundo mestrado na área de literatura aqui no campus em cima de muitos periódicos esses periódicos a questão da materialidade dele eu sei que o acervo dele está na Universidade do Porto mas eu não tive oportunidade de ir para lá nem na Universidade do Edmundiliani que está em Moçambique também sobre a questão da materialidade eu não tenho muita informação para te passar o que eu tenho muita informação é a questão da circularidade desse periódico por quê? esse jornal ele circulou até na região do Transvao na União Sul-Africana por causa de meninos que compravam esse jornal e iam para lá trabalhar e a gente vai perceber também uma forte circulação de ideias presentes nesse periódico por quê? tem uma edição desse periódico que eu noto que ele comenta de uma notícia que foi de uma matéria que foi reproduzida desse periódico aqui no Brasil de uma imprensa portuguesa que era feita aqui na época um jornal representante português que foi publicado no Rio de Janeiro que publicou uma matéria que foi publicada no africano além disso na questão de circularidade de ideia eu vou perceber muito nesse periódico que ele as vozes heterogêneas que tem nele por quê? quem vai publicar nesse periódico vai ser tanto africanos alfabetizados quanto trabalhadores a gente vai perceber um setor católico de missionários que não estão publicando esse periódico e também tem muitas vozes vistoantes não tem uma voz homosênia dominante muitas vezes algumas editoriais que foram publicadas nele eram de respostas a outros colaboradores do periódico e é uma coisa interessante a gente pensar nesse periódico que o seu diretor João Bacini ele publicava muito editoriais nele e é interessante os títulos muitas vezes os títulos a gente vai perceber referências à literatura de outros países como literatura inglesa literatura francesa literatura clássica porque ele é um conhecedor desse universo literário de outros lugares a gente percebe que assim isso também acaba influenciando até com uma coisa que eu trabalho uma gênese da formação do sistema literário em Moçambique a gente vai ter títulos que ele vai fazer referência a outras obras tipo Os Miseráveis To Be or Not To Be daí a gente vai perceber que essa circularidade de informação a gente vai perceber bem nítida além disso quando a gente tem contato com esse periódico a gente vai perceber que ele quebra um pouco algumas ideias que estavam consolidadas um pouco nas teorias dos estudos africanos como por exemplo o que? a gente vai perceber alguns setores anarquistas e podemos falar até socialistas publicando nesse periódico coisa que por muito tempo a historiografia se debateu que isso só vai acontecer nos anos 30 e nesse periódico a gente vai perceber que na primeira década do século XX estava acontecendo então os africanos tinham conhecimento da causa socialista tinham conhecimento da causa do comunismo quando houve a revolução russa há uma circulação de notícias nesse periódico sobre isso e tem um jornal que está alterado com as ideias do mundo então quando a gente pensa na questão do colonialismo a gente muitas vezes vê que é um sistema realmente do opressor e tudo mais só que a gente vê que houve uma circularidade de formação para essa população que era submetida ao colonialismo isso é uma coisa muito interessante porque a circularidade de formação seja para a base para a construção de um sistema literário posterior ótimo ótimo bom a gente está agora gostaria de conversar por mais tempo mas a gente está agora exatamente no nosso tempo 15 e 15 agora a gente faz então agradeço muito as três apresentações excelentes obrigado pela organização pela disponibilidade pelo respeito também todos ficaram dentro do tempo bonitinhos se prepararam agradeço imensamente e agora então a gente faz uma pausa de 15 minutos para o pessoal da segunda parte entrar para a monitora explicar algumas coisas também para eles e em 15 minutos então a gente volta grande abraço aos três peace Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto